Olá alunos de pesquisa operacional 2, voltamos aqui com mais modelos matemáticos de programação inteira e nessa segunda semana então nós vamos começar com o modelo de escala de pessoal muito bem, então nós temos o seguinte problema, nós devemos fazer uma escala de funcionários, tá certo? a empresa precisa determinar uma escala de funcionários conforme essa tabela aqui então por exemplo eu tenho um número de funcionários que tem que ter para cada dia da semana no caso ali domingo tem que ter 11, segunda 18, terça 12, quarta 15, quinta 19, sexta 14, sábado 16 e aí a questão é como é que eu posso enfim organizar esse número de funcionários só que eu tenho o seguinte, eu tenho que olhar uma restrição trabalhista bem simples aqui, tá? mas que já vai dar um problema bastante interessante o que que acontece? Quando o colaborador começa a trabalhar num certo dia da semana ele vai trabalhar por exemplo aqui o colaborador 1, ele começa a trabalhar no domingo continua na segunda, na terça, na quarta, na quinta e ele vai ter que folgar dois dias consecutivos, tá? então ele trabalha cinco dias consecutivos e folga dois dias consecutivos, tá? eu poderia ter também um outro colaborador que começaria na segunda, vai trabalhando na terça, quarta, quinta, sexta e folgaria sábado e domingo, tá? então nesse caso, o que que é perguntado aqui? como que eu posso determinar o número de, o total de empregados que você vai ter que ter e o número de empregados por dia para satisfazer aquela restrição anterior lá de um certo número de empregados por dia da semana tá? e também contemplando essa restrição de trabalho cinco dias consecutivos e folga dois consecutivos então o que que a gente pode fazer? a nossa variável de decisão pode primeiro olhar ou o colaborador, o funcionário, né? ou ela pode olhar o grupo de colaboradores que começam a trabalhar num certo dia então aqui por acaso, essa segunda opção, ela difere como? aqui eu tô olhando o detalhamento de cada colaborador, no qual dia cada colaborador começa a trabalhar e aqui eu faço um agrupamento, eu faço um grupo 1 que é o grupo dos funcionários que começam a trabalhar no domingo e vão trabalhando até quinta grupo 2, o grupo dos funcionários que começam a trabalhar na segunda e assim por diante tá? então o que que a gente vai fazer? vai fazer a opção pela segunda forma de representar a variável de decisão então a nossa variável de decisão ao invés de olhar cada colaborador, né? que seria uma escala por colaborador ela vai na verdade olhar o número de colaboradores que começam a trabalhar em cada dia da semana e aí eu tenho o número de funcionários que começam a trabalhar num determinado dia aí, tá? então com essa representação que a gente escolheu a gente vai pensar no seguinte olha, eu tenho aqui, eu não sei qual é o número de funcionários que começam a trabalhar no domingo então eu vou dizer que isso aqui é uma variável N1 então eu vou colocar N1 aqui nesses dias tá certo? para indicar que eu posso contar com esse número de funcionários nesse dia, de domingo a quinta N2 é o número de funcionários do grupo 2 ou seja, que começam a trabalhar na segunda depois eu tenho N3, N4, N5, N6 e N7 tá certo? então aí você fala, bom, ok entendi agora como é que eu vou, enfim colocar variáveis para cada dia mas como é que eu vou construir as minhas restrições relativas ao número mínimo de funcionários por dia? bom, o que a gente vai fazer então é o seguinte a gente vai olhar agora para cada coluna quais são os funcionários, o grupo de funcionários que podem trabalhar em cada dia e obviamente para obter um número relativo ao número de funcionários que a gente vai ter para cada dia a gente vai somar N1 com N4, N5, N6 e N7 e vai obter essa restrição aqui do ponto de vista algébrico isso tudo tem que ser maior ou igual a 11 aí agora olhando então a segunda-feira, por exemplo repara que agora eu não preciso mais considerar N4 eu passo a considerar aqui N2 antes eu não considerava N2 e deixo de considerar N4 então agora eu vou fazer N1 mais N2 mais N5, N6, N7 isso tem que ser maior ou igual a 18 agora vamos passar para terça-feira terça-feira eu deixo de considerar o N5 e passo a considerar o N3 N1 mais N2, N3 mais N6 e mais N7 está aqui marcado maior ou igual a 12 quarta-feira N1, N2, N3, N4 mais N7 maior ou igual a 15 deixo de considerar o N6 e passo a considerar o N4 quinta-feira eu tenho ali N1, N2, N3, N4, N5 N7 não é mais considerado N5 sim isso tem que ser maior ou igual a 19 e finalmente aqui não, ainda faltando sexta-feira N2 deixei de considerar N1 N2, N3, N4, N5, N6 passei a considerar N6 maior ou igual a 14 e para finalizar eu deixo de considerar N2 passo a considerar N7 N3 até N7 a soma disso tem que ser maior ou igual a 16 que é o número mínimo de funcionários que eu tenho que ter no sábado então agora o nosso modelo completo é aquelas restrições que a gente foi colocando passo a passo para cada dia da semana domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado as variáveis não podem ser negativas e eu quero minimizar a soma do número de funcionários que vai estar começando a trabalhar em cada dia da semana ou seja, eu quero minimizar o número de funcionários necessários para cobrir essa grade horária aqui tá? bom, com isso pessoal a gente acabou de ver esse nosso primeiro modelo de escala de funcionários e na próxima aula a gente já vai começar a pensar como é que a gente pode colocar certas características esse modelo no Guzac tá? obrigado e até mais tchau 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 tchau